Música Dia 15 de abril é comemorado o Dia Nacional do Solo. Para celebrar a data, vamos reapresentar uma reportagem feita no município de Guaporé. Um novo equipamento está auxiliando os produtores em uma das práticas mais importantes na conservação do solo. A construção de terraços. Seu Ivo, produtor da linha Félix da Cunha, no município de Guaporé, possui dois hectares destinados às parreiras de uva. E mais 22 hectares que alterna entre o plantio de soja e milho. Fazia o plantio do soja e do milho, chovia, aí levava plantação, levava adubo, levava tudo. Aí juntamente com isso eu comecei a dizer que estava jogando dinheiro fora. Aí eu fui até a Imater, da nossa cidade de Guaporé, e pedi auxílio ao técnico da Imater. Aí eles disseram, não, então se tu quiser, daí nós vamos te trazer ali, nós vamos implantar um manejo, que nós estamos implantando em outras propriedades, que era a questão da construção dos terraços. E daí no qual a prefeitura entrou com o terraçador e mais a mão de obra do trator e operário. Aí eles vieram para cá e agora hoje nós estamos construindo um terraço junto com a equipe da Imater, que está aqui presente também, nos auxiliando. As metas é, com certeza, cuidar do solo, porque com certeza o solo vai ficar aqui para a vida inteira. Nós estamos aqui e vamos, mas o solo vai ser para a eternidade. É pensando no futuro, numa questão de dar menos custo, produzir mais, porque onde que a água estava lavando, eu não vou produzir, então com essa intenção é ampliar a produtividade e cuidar do bem do terreno. Nascido e criado no campo, Vanderlei já deixou a casa da família para morar e trabalhar na cidade, mas continuava ajudando o pai na lavoura nos fins de semana. Com o tempo, percebeu que o trabalho no campo rendia mais que o trabalho na cidade. Aí então optei por voltar aqui para a roça, para continuar com o plantio, que era propriedade do meu pai, e daí hoje nós estamos aí plantando soja e milho na produtividade, tem um pedaço de pareira, e continuo morando na cidade, mas trabalhando aqui no interior. Mais adiante, quem sabe, vamos ver. Seu Ivo, como é que é para o senhor ter o seu filho de volta aqui no campo e dando continuidade para o trabalho que começou aí com a família de vocês? Para mim foi uma conquista, porque eu gosto que tem a terra, as piazadas devem permanecer no campo, porque a fome desse mundo, cada dia está se aproximando, né? Então as piazadas devem, eu acho, pensar um pouquinho, um pouquinho incentivo do governo federal, do governo estadual e das remateras também, para preservar eles, que ficassem na terra para nós, conseguir mais alimento, porque a nação, o mundo inteiro está precisando de comida. Mas para uma boa produção de alimentos é preciso, antes de tudo, cuidar do solo. Um dos grandes problemas é a erosão. A degradação do solo leva à perda da fertilidade e da produtividade das culturas. Nós temos a perda de solo e temos também a perda de nutrientes, né? Então temos que ter a preocupação com os dois. Porque quando a água escorre, ela escorre podendo carregar solo, ou apenas escorrimento superficial. Quando ela não carrega solo, ela está carregando nutrientes solúveis, né? Fósforo solúvel, potássio, enfim, cálcio, nutrientes que estão solúveis na superfície, a água acaba carregando para fora da lavoura. E aí nós temos grande perda também de nutrientes, além da perda de solo, que é muito comum. A palha funciona em parte como protetora de solo, mas por si só não resolve todos os problemas. Principalmente nessas condições de solo, como nós temos aqui na região de Guaporé, onde o relevo é muito acidentado. Então nós temos, inclusive, dificuldade de retenção da água da chuva na lavoura. Então nós precisamos fazer os terraços de drenagem, onde eles têm um leve caimento e eles vão conduzir a água da chuva para fora da lavoura. Um grupo de técnicos extensionistas da Emater vieram até a propriedade da família Matiello para conhecer a técnica de terraceamento que está sendo aplicada. O objetivo é que esse trabalho avance, que venha mais agricultores adotarem essas práticas, que é apenas uma parte da conservação de solo. O terraço funciona como se fosse um goleiro no time de futebol. É o último recurso. Então nós precisamos ter todas as práticas de manejo de solo antes de pensar no terraço, que é descompactação, que é rotação de cultura, manutenção de palha na superfície. Então todos esses princípios da agricultura conservacionista precisam ser observados. O terraço é apenas mais uma ferramenta para ajudar no controle da erosão. Como é que é todo esse processo? Como é que funciona para fazer o terraceamento? Então assim, primeiro é feita a marcação do terraço, que aí na marcação a gente define se vai fazer ele em nível ou fazer ele em nível ele retém toda a água da chuva dentro da lavoura. Então isso é para locais onde se tem condições de solos que permitam isso. Aqui nos nossos municípios ou em torno de Guaporé, nós temos condição de relevo e de solo mais pedregoso, que dificilmente permitem esse tipo de terraço que ele retém toda a água da chuva. Então o que a gente faz aqui são os terraços de drenagem. Eles têm um pequeno desnível, que eles vão dar um sentido, pode ser dividido o meio da lavoura caindo para os dois lados, dividindo a água, ou pode ser todos com um sentido só. Nesse caso aqui a gente fez todos com o caimento para o mesmo lado, por causa da destinação de água. Então é mais adequado jogar a água para um lado só, onde ela vai cair num canal natural que vai ser conduzida depois para os rios. Eles podem ser de base média, base larga ou base estreita. Numa condição de relevo aqui nós não conseguimos fazer uma base larga, nós conseguimos no máximo fazer base média, onde ele pode ser cultivado inclusive o canal do terraço. Então o agricultor não perde nenhuma área em função da construção do terraço. Diferente da base estreita, que no canal do terraço não é possível ser cultivado. Os equipamentos são esses, que nós estamos utilizando aqui, é o terraceador, que foi adquirido pelo município, e nós temos o arado de discos. O terraceador vem trabalhando, puxando todo o solo para compor a crista do terraço e abrir o canal. O arado de disco tem que ser trabalhado diferente. Então a gente trabalha em sequências de passadas. Então a partir da linha demarcada, são passadas sequências de passadas de arado. Então primeiro você passa seis de cada lado, depois cinco, quatro, três e duas. E depois novamente essa série de passadas, seis, cinco, quatro, três e duas. E se necessário para erguer um pouco mais a crista, você faz uma terceira passada inclusive. Como aqui o sentido do plantio ainda era sentido do declive do terreno, quer dizer moro acima, moro abaixo, Então cada linha de semeadura, ela se torna um pequeno canal condutor de água. Então o que acontece é que a água vai carregando o solo, a semente e inclusive o fertilizante colocado. Na verdade aqui a gente tem um solo, onde a parte original do solo é essa parte de baixo, a parte mais escura. Essa parte mais avermelhada, em cima amarelada, essa parte é a parte de deposição. Quer dizer, a água trouxe solo da parte mais alta, a parte de subsolo e foi depositado aqui. Então essa camada superficial é solo de deposição, solo erodido lá das partes altas que vieram parar aqui na parte baixa. Nós vamos reduzir a perda de solo, isso que vai acontecer com a prática do terreno-semento. Nós temos um relevo um pouco ondulado e a topografia não favorece muito o cultivo. Isso propicia que a água leve bastante nutrientes para o rio e tire da lavoura. Então, como a gente percebendo esse problema, começou a incentivar os agricultores do município a trabalhar com o terraceamento, curva de nível e na verdade o sistema solo, que não é só a parte de terraceamento. Tem a parte de conservação de solo, tem palhada, plantio em nível, plantio direto e associado junto com a prática do terraceamento. Aqui já é a quarta propriedade que a gente está fazendo esse terraceamento. Agora o município também adquiriu um terraceador para facilitar também a realização dos terraços, porque a gente não conseguia fazer mais o uso dessa prática, porque não tinha os equipamentos necessários. Agora a gente está utilizando o arado e o terraceador que o município disponibilizou para a gente. O município está preocupado com esse problema da erosão, evitar que a água vá para a estrada ou vá para os rios, abrindo fendas, abrindo valos nas lavouras. Isso é um cuidado que a gente tem, de se implantar e de se cuidar das lavouras. O quilo vivo do boi para abate foi comercializado nesta semana a R$ 4,78, sem variação. O quilo vivo da vaca para abate foi vendido a R$ 4,26, com elevação de 0,24%. O quilo vivo do cordeiro para abate foi comercializado a R$ 5,42, com aumento de 0,74%. E o suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,50, com elevação de 0,29%. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 1,17, com aumento de 1,74%. Depois do intervalo, no quadro Emater Responde, os cuidados básicos com a parreira. E na série Turismo Rural, conheça a fazenda Tropeiro Camponês em Passo Fundo, um lugar para desfrutar bons momentos em meio à natureza. E na série Turismo Rural, conheça a fazenda Tropeiro Camponês em Passo Fundo, um lugar para desfrutar bons momentos em meio à natureza. E na série Turismo Rural, conheça a fazenda Tropeiro Camponês em Passo Fundo, um lugar para desfrutar bons momentos em meio à natureza. E na série Turismo Rural, conheça a fazendaро dos ужасos. Obrigado.